Música Amanhã do último sábado foi de caminhada e corrida o santuário de Nossa Senhora de Caravage, o Enfarropilha, dentro dos preparativos para a centésima quadragésima terceira Romaria de Nossa Senhora. A atividade é promovida todos os anos pela Tua Rádio São Francisco. O evento reuniu mais de 3 mil participantes. A maior parte dos participantes partiu do posto Sim, próximo ao Shopping Világio Caxias do Sul, e um grupo menor percorreu o caminho entre o Parque Cinquentenário de Farroupilha e o Santuário de Caravage. A integrante da Organização da Caminhada e Corrida da Fé ao Santuário de Caravage, Letícia Boscato, comemorou a adesão ao evento do sábado pela manhã. Muito, muito feliz. Obrigado também pela oportunidade, TV Serra. Estamos bem felizes com o resultado. Muita gente passou por aqui também, caminhantes, corredores. É a décima primeira edição, né? E é um momento de reflexão, de amizade, de reencontro. Esse ano, para a gente, teve um significado bem importante, né? Depois de dois anos sem realizar caminhada e corrida, estamos muito felizes com esse reencontro, né? Um momento de amizade, de celebração. E em Caxias do Sul, você seia um ponto de partida num posto de combustível, isso? Isso. Nós saímos às sete horas com os caminhantes do posto Sim, né? E às oito horas com os corredores. E aí, depois, todo o caminho aqui para o Santuário de Caravaggio, percorrendo as rodovias estaduais. Isso. Nós tivemos seis pontos, né? De apoio, com água. Teve o pessoal que entregou água. Tivemos também suporte com uma ambulância, banheiros. Toda a estrutura, né? No trajeto, para que se tornasse um evento tranquilo para todos. Chamou atenção o público participante? Mais homens, mais mulheres? O que a gente pode colocar do público? Olha, eu acredito que foi meio a meio, assim, digamos. Tem várias turmas que se reúnem, né? Turmas de amigos, de corredores, principalmente. Não tivemos, assim, mais feminino ou masculino. Acho que foi igual. O público foi... E qual é o foco dessa caminhada corrida? É a questão da religiosidade, da fé e, ao mesmo tempo, a vida saudável? A vida saudável, né? Esse é o momento onde a gente celebra o esporte, a amizade, a vida saudável e, com certeza, a devoção à Nossa Senhora de Caravaggio, né? Estar aqui no Santuário é muito especial? É muito especial. Tem uma energia especial, né? Esse evento, a gente tem um carinho muito grande. Nós, da Tua Rádio São Francisco, realizamos há 11 anos e é um momento de celebração para nós. Estamos bem felizes. Momento é de pura gratidão, então? Muita gratidão. Principalmente, depois desses dois anos, né? Estar aqui tem um gostinho especial. A coordenadora do programa Movimente Atividades Físicas para a Terceira Idade em Farroupilha também descreve a caminhada corrida da fé entre os pavilhões da Fenaquive e o Santuário de Caravaggio. A caminhada foi muito bonita, muito bonita mesmo. Saímos às nove horas do complexo ali dos cinquentenários, os pavilhões da Fenaquive. O grupo do Projeto Movimente, uma parte do grupo, né? Do pessoal que pratica atividade física, juntamente com a parceria com o pessoal da Rádio São Francisco, de Caxias do Sul, onde, nesta caminhada de hoje, mais ou menos 1.500 pessoas juntando Caxias e Farroupilha. Avaliação muito positiva. O pessoal caminhou aqui para o Santuário de Caravaggio. Religiosidade, fazer bem à saúde. Juntou tudo? Juntou tudo, né? A fé, depois de dois anos aí que nós ficamos durante a pandemia, sem poder realizar a caminhada, sem poder fazer a procissão. Esse ano, então, tivemos junto com o projeto e o pessoal veio rezando, o pessoal veio agradecendo, veio fortalecendo a sua fé e, principalmente, também, né? A questão da atividade física, movimentar o pessoal. Foi muito bonito, muito bonito mesmo. Daqui de Farroupilha, o grupo foi bastante expressivo, Luciana? Tivemos um grupo de quase 50 pessoas, mais ou menos, hoje, pela parte da manhã. Não tivemos tanta adesão em função do frio. Eu acredito que o pessoal se assustou um pouquinho. Mas foi bonito de ver. E juntou com as outras pessoas que também estavam realizando a caminhada, o pessoal, a população de Farroupilha. Então, teve um grupo bem expressivo, sim. E também, claro, que é muito importante qualidade de vida, enfim. As pessoas necessitam de exercícios físicos. Tudo isso é muito importante para uma vida saudável. Com certeza. Principalmente essa população que a gente trabalha, que são os nossos idosos, né? Que ficaram aí, durante a pandemia, reclusos em casa. Esse pessoal necessita fazer atividade, fortalecer a questão social também, da sociabilização, trabalhar a musculatura para que tenha uma vida mais prazerosa, com qualidade de vida, né? E é isso que a gente prisma por isso, pela questão da saúde e da qualidade de vida. Enquanto profissionais da educação física, nós do Departamento de Esporte, juntamente com o diretor Cílio Monteiro, a nossa secretária Luciana Zanfeliz, fizemos esse trabalho e esse projeto está maravilhoso, graças a Deus. A caminhada e corrida da fé ao Santuário de Nossa Senhora de Caravajo foi encerrada com a celebração de uma missa no interior do Santuário, em Farroupilha. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamate. TV Serra Comunidade.